E bora lá pra mais um jogaço, né? Dessa vez a final lá da Copa da Expansão da Taça de Ouro entre 19 e os Passas. O time aqui do Passas já tá aquecendo, hein? O jogaço de final aqui na Expansão, Passas e 19, o negócio aqui vai ser 2, viu? Fala família, tamo aqui com a estrela das Passas de final, o time meteu 3 gols aí no mata-mata, e agora que tá na final, né irmão? Contra Passas, jogaço, vai ser a expectativa aí? A expectativa de um jogo bom, respeitar o time dos caras, independente de qualquer coisa, eles são o favorito hoje no jogo, e a gente tem que jogar com a cabeça em um lugar, não ganhamos nada ainda, e tentar corar esse campeonato com uma vitória hoje seria importantíssimo. E aí família, tamo aqui com o Igor, jogador do Passas, com essa expectativa, irmão, pra essa final aí, contra o time massa, que é o 19 também. Ah, mano, a expectativa é boa, né? É uma revanche, que lá no Inca deu final, nós e eles também. A gente vai manter o pé no chão com a humildade, e vai procurar sair daqui da vitória e se conseguir daqui. A gente vai manter o pé no chão com a humildade, e vai procurar sair daqui da vitória, e vai procurar sair daqui da vitória, e vai procurar sair daqui da vitória, e vai procurar sair daqui da vitória. E tá aí os dois times se preparando pra partida, naquele momento de fé e união. E vai procurar sair daqui da vitória, e vai procurar sair daqui da vitória. Justiça, dica no chão com a humildade, e vai procurar sair daqui da vitória, e vai procurar sair daqui da vitória. ... . . . Agora olha essa jogadaça que o 19 ia fazendo, que tapa de calcanhar, mas aí foram e derrubaram. O barodinho. E aí estourou o limite de falta e foi pênalti para o 19, onde o Dinho bateu e fez, abrindo o placar e colocando o 19 na frente na final. E com essa cena aí, digna de filme de Hollywood, com fumaça e tudo, a gente termina o primeiro tempo com o 19 vencendo por 1 a 0. E aí tá os passos, né, conversando, arrumando o que tem pra arrumar, pra voltar pro segundo tempo e quem sabe conseguir essa vitória. O pessoal do 19 também tava ali conversando e tal, tocando a bola pra lá e pra cá. E agora bora pro segundo tempo, né, que tem muita coisa pra rolar ainda. E depois de muita luz, né, que tem muita coisa pra rolar ainda. E depois de muita luz, né, que tem muita coisa pra rolar ainda. E depois de muita luz, né, que tem muita coisa pra rolar ainda. E depois de muita luz, né, que tem muita coisa pra rolar ainda. E depois de muita luta, saiu o gol dos passos. Empata na final, hein, 1 a 1. E depois de muita luz, né, que tem muita luz, né, que tem muita luz. Acabou, acabou! Isso aqui, acredito! Eu acredito! Eu acredito! Acredito! Acabou, hein? Agora é pênalti, moleque! Agora o bicho pega! Tá o time do 19, acertando, quem vai bater, quem não vai O goleirão já tá ali tratando, né? Tá ligado? E aqui tá o time dos parças, reunindo pra ver quem vai bater o pênalti Quem vai decidir a parada, hein? E vai começar os pênaltis, hein? 19 contra os parças, bora ver quem vai levar essa taca pra casa O que que passa na cabeça desse cara nessa caminhadinha aí, viu? Agora o negócio fica tenso A punta tá ali, hein? Dando aquela pressão Botando a pressão no goleiro e também quem vai bater O negócio aqui tá agitado, viu? Partiu Tinho Correu, bateu E um gol Tinho, Igor Correu, bateu E um gol E um gol A Rezinha vai perder, não vai Se bater no canto, pega A Rezinha tá comendo sopa ali E aqui não tem padrão FIFA não Pode perturbar até umas horas E o goleiro é grande, viu? E um gol O goleirão tá metendo a catimba ali O goleirão ali catimbando Já trocou até de goleiro, ó Agora que eu fui perceber Olha a pressão da torcida, moleque Olha a pressão Olha a pressão Partiu Correu, bateu E a catimba tá rolando ali, moleque Se perder, os passes é campeão Se fizer, as alternadas continuam Batiu, bateu Batiu, bateu Nossa, os campeão Da Copa da Expansão Saíram perdendo E foram buscar batalha E bataram E conseguiram ganhar o fênalti E jogou, moleque Campeão E a galera entra E a galera entra É pra ele Vai tomar no putão do mundo Vem bandera no centro Passam os campeão da Copa da Expansão Caíram perdendo de 1 a 0 no tempo normal As pessoas tiram com os golpes pra cair Empatados e levaram para os pênaltis E os campeões O negócio tá pegando fogo, galera Vai, velho Você é uma velhinha, porra O que você quer dizer aí? O que você quer dizer aí? Esse título nos pênaltis? Só agradecer aí, né, cara? O evento desse aí, galera, a família aí, tudo mais Em homenagem a esse cara aqui do Verão Olha pra cima ele Lembrando ele aí nos jogos aí Eu tive que olhar pra ele aí Graças a Deus Valeu, valeu E assim chegamos ao fim de mais um vídeo Já fiquem meus parabéns para o 19 Pela bela campanha que eles fizeram E também para os passos, né, que foram campeões mais uma vez Tchau